E aí galerinha, se inscreve no canal Flamengo Games TV, tamo junto, muito bonitinho, Shiba Inu e o gatinho ali, parecem namoradinhos, então é isso, tamo junto, um abraço e é isso, tamo junto galerinha, se inscreve nesse canal também, vídeos surpreendentes e é nóis, Academia de Medicina e Ciências Universais também, bota fé, canais no YouTube e Instagram Flamengo Games TV Tamo junto Tchau Tchau Tchau